Viver do sinicato hoje uma grande reunião, alertas aos trabalhadores sobre as injustiças que estão acontecendo no país e também a comemoração do Dia das Mães. É uma belíssima festa, né? A gente hoje percebeu a alegria, a motivação dos trabalhadores, em especial das mulheres, nesse momento. Então as nossas assembleias estão se tornando um momento de confraternização entre famílias, lideranças, enfim, estou muito realizada, o sindicato está muito feliz. As mães recebendo suas lembranças, longe, e acredito que superou as expectativas mais um mês. Parabéns para todas as mães. E assim pensamos com a presidência do sindicato dos trabalhadores, Blávio Surubim, e velha do sindicato, que também é vereadora do município. Antônia Sanderjia para a RACTV.